Alexandre XRE300 Estamos em Camaragibe Tem a galera dos Correios Estamos em Camaragibe, Pernambuco, Brasil Salve para o EVT na sua MT-09 A MT-09 Musical Hoje é um dia de rotina Percebeu a diferença do som do capacete aberto e fechado? Aqui o som do capacete aberto e o som do capacete fechado Dá uma diferença, até para mim que estou falando aqui eu percebo a diferença Puxa aí, liga a seta na hora de entrar Está sendo uma tuta de Camaragibe Mas eu estava vendo uns vídeos hoje no YouTube E eu vi lá um vídeo do Road Garage O cara foi de Harley Davidson Para a Transamazônica Loucura total O canal do cara é muito bom O canal do cara é muito bom O canal do cara é muito bom E aí 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 Vai dar Tenha fé que dá Vou pegar aqui o acesso O ramal Arena Pernambuco Já é conhecido de vocês Está bem danificado aqui o asfalto Esse aqui é o asfalto sonrisal Se você molhou ele, ele se desmancha Queiroz Galvão aí Que fez esta bela Essa bela obra Queiroz Galvão aí O cara ali fez a curva errada O cara ali Queiroz Galvão aí Queiroz Galvão aí Vamos lá, vamos lá. Eu ia reduzir a marcha, mas deixei pra lá, porque se você reduzir a marcha pode dar uma travadinha na roda traseira e isso não é legal, né? Aí se precisar frear mais forte ali, tranquilo, o ABS segura melhor do que se você reduzir. Porque se você reduzir a moto sai de traseira. CB300... É, CB300... Fechar esse vídeo aqui e abrir outro na sequência, valeu! Aguardo você no próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau!